Pessoal, vamos falar da maior apreensão de bitcoins feita pela justiça americana. Isso é uma coisa meio preocupante. Deixa eu explicar para vocês essa história. Essa notícia foi sugerida por Maximiano, Max Mar e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, a notícia que a gente tem agora é que uma grande parte dos 120 mil bitcoins que foram roubados da Bitfinex em 2016 foi recuperada através de rastreamento de bitcoin. Eles chegaram a um casal que, cara, é um casal muito estranho. Então, é este casal aqui. E essa moça se chama... Hasle Khan é o nome artístico dela. Ela se diz uma rapper. Eu não vou tocar o vídeo dela aqui porque, primeiro, é constrangedor o vídeo de tão ruim. E, segundo, porque, lógico, é arriscado da copyright match. Então, dá para ver claramente que, como diz o primeiro comentário aqui, a Paris Hilton, eu vou mostrar para o mundo que dinheiro não pode comprar talento. E a Hasle Khan dizendo, segure minha cerveja. Pois é, né? Enfim, ela tem essa pretensão de ser uma pessoa, uma rapper e coisa e tal. E foi ligada pela polícia a esse hacking. Veja, eles não estão acusando eles de terem feito o hacking. Estão acusando eles de serem os lavadores de dinheiro. É lógico, existe uma possibilidade deles próprios serem também quem fez o hacking lá da Bitfinex. Então, só lembrando, a Bitfinex é uma corretora americana. Ela surgiu com a ideia de ser uma corretora peer-to-peer. Ou seja, você bota o seu bitcoin para vender, vende para outra pessoa, troca por dólar e coisa e tal. Então, sempre entre pessoas, não vendendo bitcoin ou comprando bitcoin diretamente da corretora, comprando de outras pessoas. Na verdade, a maior parte das corretoras funciona assim, né? Então, ela, em 2016, ela teve um golpe, que na época muita gente ficou até desconfiado que era um alto golpe da própria Bitfinex. Por quê? Porque o bitcoin na época deu uma queda e coisa e tal. Então, o pessoal começou a achar que eles estavam dizendo que foram hackeados por outros motivos. Ninguém sabe exatamente como eles foram hackeados, qual foi o erro no sistema que permitiu a retirada do dinheiro, mas o fato é que eles foram hackeados. E esse dinheiro estava numa outra carteira de bitcoin, e aí acontece aquela situação que eu falo para vocês. A justiça americana, os investigadores todos, até o pessoal da Bitfinex, sabia que o bitcoin estava naquela carteira específica, mas eles não têm como acessar, porque essa carteira é de outra pessoa, é do hacker. E, em tese, está ali. Mas o bitcoin, ele provê rastreabilidade perfeita dos fundos, né? É uma decisão do bitcoin, uma decisão de projeto do bitcoin, cujo objetivo era justamente garantir a integridade da rede. Você tem hoje moedas que garantem o anonimato no envio e no recebimento de moedas, como a Monero. Isso é melhor do que o bitcoin? Bem, depende. Por quê? Porque, como você não tem a garantia de saída e chegada do Monero, você pode ter uma dificuldade de identificar, eventualmente, se alguém conseguiu um hack e criou o Monero do zero. Por quê? Porque essa pessoa vai ter Monero, você não vai saber onde é que veio esse Monero, e não tem como saber mesmo, porque, pelo protocolo, não dá para fazer a rastreabilidade. Então, você não consegue identificar um eventual hacking da rede, da criptomoeda, dessa forma. É lógico, e não consta que isso tenha acontecido com o Monero, pode ser que nunca aconteça, mas esse foi o trade-off que fez com que o pessoal do bitcoin optasse por botar as transações todas públicas, que você pudesse rastrear para onde é que foi cada dinheiro. A única privacidade que você tem no bitcoin é no que tange a carteira. Então, justamente, começou a validação dessa forma. O pessoal sabia que esse dinheiro tinha sido roubado da Bitfinex, 119 mil bitcoins, e foi colocado numa carteira 1CGA4S. Isso deve ser uma abreviação do endereço para onde foi enviado esse bitcoin. Então, eles já sabiam o que estava nessa carteira. Só que, como eles não sabem quem é o dono dessa carteira, eles não têm como fazer nada. Pois bem, eles viram que esse dinheiro foi movimentado em algumas vezes. Os hackers, eles ficaram tirando, ou talvez os lavadores de dinheiro, ficaram tirando pouquinho a pouquinho desse dinheiro. Enquanto estavam tirando pouquinho, não tinha muito como rastrear essa grana, porque é muito pouco dinheiro. Você bota num pool de mixer de bitcoin, sai do outro lado, não tem como rastrear isso. Agora, veja, isso é uma coisa que muita gente não entende. Você passar o bitcoin para um mixer, se você bota muito bitcoin ali, você permite o rastreamento. Porque, pô, no mixer, entrou 0.45 aqui, um ponto alguma coisa ali, não sei o que lá, e do outro lado saiu um outro valor grandão também. Aí entra um valor de 109, 100 mil bitcoins. E saiu do outro lado 100 mil bitcoins. Tá da cara que você fez. O mixer não acabou com a privacidade. Por quê? Porque o próprio número muito grande demonstra esse tipo de coisa. Então, eles usaram o mixer, usaram o monero também. No final das contas, Da mesma forma, eles conseguiram ser rastreados em várias carteiras. E aí, finalmente, como é que o... Eles chegaram a várias outras carteiras aqui. E como é que o pessoal chegou nas pessoas? Essa é a parte mais complicada da coisa. Aqui está a explicação. Parece que eles... Elistenstein é o nome do cara, né? É o rapaz aqui da relação dos dois aqui, né? Ele tinha, numa conta, num Google Drive da vida, um arquivo com as chaves privadas de todas as carteiras dele de bitcoin. Ou seja, eles encontraram numa nuvem... A polícia já estava desconfiando deles. Aí, acharam diversas chaves de carteiras bitcoin numa conta do Google associada a essa pessoa. E aí, eles viram que essas chaves todas estavam ligadas justamente a essas carteiras aqui. Então, foi dessa forma que eles quebraram a parte final da privacidade do bitcoin, que é justamente a parte em que como é que você faz para ligar a carteira à pessoa, né? Evidentemente, se você bota a chave num Google Drive da vida ou numa coisa desse tipo, evidentemente, aquilo ali está com o seu e-mail do Google e, tendo o seu e-mail do Google, você consegue rastrear quem é a pessoa, como é que ela acessou o computador e esse tipo de coisa, né? Então, foi isso que aconteceu. Parece que, há um pouco tempo atrás, eles moveram muitos bitcoins roubados, então, isso aqui também foi o que deu a dica para o Departamento de Defesa americano, para a Justiça americana, porque, enquanto os bitcoins estavam parados lá e eles estavam mexendo só detalhezinho, só pouquinha coisa, era muito difícil para a polícia chegar nos caras. Quando eles fizeram uma grande movimentação, a coisa ficou clara, eles conseguiram aí descobrir o trajeto desses bitcoins para outras carteiras. Existem, claro, vários rastreadores de carteira hoje em dia, por exemplo, a empresa Elliptic, que faz justamente essa análise de blockchain, o que está indo para onde, de onde é que está vindo. Então, no final das contas, eles detectaram essa grande movimentação e, a partir daí, fizeram essa avaliação e chegaram neste casal e apreenderam os bitcoins deles. Eles estão presos e estão sendo acusados de lavagem de dinheiro. Veja, não se sabe se eles foram quem roubou o bitcoin em si. Me parece pouco provável, né? Apesar de que, essa moça aqui, ela dá uma aula, ela deu um curso uma vez, deu um curso sobre engenharia social, como fazer engenharia social e coisa e tal, explicando um monte de coisa lá. Será que isso leva ela para esse lado? Eu acho pouco provável. O mais provável é o que é a hipótese do Departamento de Justiça, que, na verdade, o hacker, de verdade, contratou eles para fazer a lavagem do dinheiro. Então, o mais provável é isso daí, né? Então, não chegaram nos hackers especificamente, mas chegaram neles. E agora tem uma chance grande de, através deles, chegarem no hacker. É uma possibilidade. Pode ser que eles sejam os hackers também. É uma possibilidade também. Não dá para saber, né? Agora, o fato é que você repara que o grande problema disso tudo aqui é porque, no final das contas, para você, hoje em dia, usar o bitcoin, você acaba tendo que passar por uma corretora para uma empresa que é uma empresa centralizada. Então, você continua tendo formas do governo controlar esse tipo de coisa. No momento que a economia estiver rolando em bitcoin, isso deixa de ser um problema, deixa de ser uma possibilidade do governo bloquear esse negócio. Agora, lógico, também é importante notar a importância de você guardar a sua chave privada de forma correta, né? De forma segura. Tem muita gente falando que está muito estranho esse papo deles terem colocado a chave na nuvem e coisa e tal, porque isso não é uma coisa que normalmente as pessoas façam, né? Colocar as chaves privadas na nuvem é realmente uma coisa estranha. Mas, é aquele negócio, né? Talvez eles tenham errado mesmo. Ou talvez o governo, na verdade, tenha conseguido essas chaves privadas de outra forma, invadindo o computador deles, por exemplo, ou de uma outra forma. Só que, como não podia usar essa informação, divulgaram uma outra coisa. Pode ser isso também? Pode ser que seja alguma coisa assim. Enfim, é realmente um negócio bastante curioso. A moça parece ser uma pessoa bastante estranha. E a rastreabilidade do Bitcoin mostra como é que essa ideia de que quem usa Bitcoin é criminoso é falsa. Na verdade, se você é criminoso, é melhor você não usar o Bitcoin mesmo, porque o Bitcoin é rastreável. Enfim, eu não me preocupo com isso como uma fraqueza perante o governo, da possibilidade do governo querer roubar, por exemplo, impostos. Nesse caso aqui foi super justo, porque eles realmente roubaram o dinheiro de outras pessoas. Mas no caso do governo querer tirar imposto de você, por exemplo, porque como eu disse, isso aí dá um trabalho danado para achar quem é o dono da chave. Se o pessoal tivesse cuidado da chave direitinho, não teriam este problema. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.